Em 1977, os astrônomos trabalhando com o Big Air Radiotelescope gravaram um sinal único de algum lugar do espaço. Era tão forte e incomum que um dos membros da equipe, Jerry Eman, escreveu a famosa palavra UAU na impressão do sinal. Apesar de anos de pesquisa, nenhum cientista jamais foi capaz de rastrear a origem do sinal ou explicar o que causou aquele evento único que durou 72 segundos. Desde aquela época, muitas pessoas sugeriram que uma explicação para um sinal tão forte e único seria a vida extraterrestre inteligente. Agora, o astrônomo amador e youtuber Alberto Cabaleiro encontrou o que ele diz serem evidências da fonte do notório UAU. No artigo carregado para o servidor de pré-impressão Archive, cujo link está na descrição, ele descreve a busca no banco de dados do satélite Gaia para possíveis estrelas semelhantes ao Sol que podem hospedar um exoplaneta capaz de suportar vida inteligente. A pesquisa teve por base o banco de dados de aproximadamente 1,3 bilhão de estrelas. Ao estudar os resultados da pesquisa, Cabaleiro encontrou o que parece se adequar aos requisitos. Uma estrela que é quase uma imagem espelhada do Sol e está localizada na parte do céu onde o sinal UAU teria se originado. Ele afirma que existem outras candidatas possíveis na área, mas sugere que sua escolha pode ser o melhor ponto de partida para um novo esforço de pesquisa por astrônomos que têm as ferramentas para procurar exoplanetas. Quer outra notícia curiosa desta semana? Uma equipe de biólogos descobriu um monólito de metal bizarro no deserto de Utah e não se tem ideia de onde ele veio. Os cientistas estavam fazendo observação de animais quando avistaram a esquisitice. O monólito tem cerca de 3,5 metros de altura e é feito de um material brilhante que se destaca na paisagem natural. Sua localização foi intencionalmente mantida em segredo para manter as pessoas afastadas. A referência óbvia, claro, é ao filme de 1968, 2001, uma odisseia no espaço, que envolve uma série de monólitos colocados no sistema solar por extraterrestres durante a pré-história. Estávamos brincando que se um de nós desaparece de repente, o resto de nós foge, disse um dos biólogos. Ainda não está claro o que um monólito de metal brilhante está fazendo a quilômetros de distância da civilização. O melhor palpite sobre o que poderia ser veio do piloto de helicóptero que sobrevoava a área com os biólogos. Deve ser de algum artista ou algo assim. Ou, você sabe, alguém que é um grande fã de 2001, uma odisseia no espaço. O que mais 2020 nos reserva, hein? Tá difícil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.